Música Hoje é um dia em que nossos pets visitam nossos amigos médicos veterinários E resolvi trazer vocês também pra cá, pro consultório, pra gente falar de um assunto bastante sério Que é o atendimento clínico de animais não convencionais Logo que eu comecei a criar animais, uma grande dificuldade que eu tinha E também alguns dos meus amigos também que criavam Era encontrar veterinários que fossem capacitados, ou melhor, que fossem preparados pra atender esses animais Né, Salomão? Você cria de boia também? Criamos Há quanto tempo, mais ou menos? Há seis anos E hoje, o que que fez você entrar nesse nicho de mercado, voltado pra animais silvestres Voltado pra esse tipo de animal diferenciado? Por criar, né, e ver a dificuldade Que a gente, apesar de estar aqui em Manaus, né De ter muito animal exótico e silvestre legalizado E até a dificuldade de achar quem atender e quem cuidar, né, quem orientar E aqui, vale lembrar também que tem uma pessoa que eu já tive a oportunidade de acompanhar em campo Que foi a Esté Trabalhando com jacarés, né Como é a diferença de trabalhar com silvestres em campo E aqui hoje no consultório veterinário, por exemplo Então, em campo normalmente é um pouquinho mais difícil Porque a gente tem que conter o animal Tem todo um preparo Voltado pra gente se adequar ao meio que o animal tá E aqui não A gente, apesar de estar em um ambiente nosso próprio Também a gente tem que se adequar a eles, por exemplo Vem um réptico, vem um condicionado Pra tentar enxergar da maneira mais natural possível E em Manaus nós temos um cenário bem diferente De outras capitais Que é as pessoas tendo animais como jabutis e tartarugas em casa Em quintais, acho que todo o bairro de Manaus vai ter pessoas que criam esses animais, né Mas se você cria esse animal Se você é esse tipo de pessoa que, infelizmente, tá criando um animal ilegal O que eu quero te dizer é que você não tem que deixar esse bicho morrer sozinho, né Vale lembrar que os veterinários, eles são amparados por lei Pra atender qualquer animal independente da origem, né, Esté? Sim, a legislação brasileira, ela é bem clara Todo animal, silvestre, ele tem que ser assistido por mais de veterinário Independentemente de sua origem Ele sendo legal ou não Muita gente cria com muito medo O bicho acaba morrendo Ah, não, meu papagaio tá assim, a pena tá caindo Tá, é assim mesmo, é normal? Não é normal E a alimentação também faz parte disso tudo, né Uma boa alimentação faz toda a diferença Inclusive pra esses bichinhos aqui, né Que geralmente chegam também no consultório pra vocês, Diana? Sim, com certeza Um dos maiores problemas, tanto pra profundidade Quanto pra qualquer animal silvestre É o fato de... O erro do manejo alimentar e do ambiente, né Sim Entendeu? Então, por conta disso E por conta dos tutores não buscarem um atendimento veterinário Eles acabam negligenciando E o animal quando chega pra gente Geralmente já tá num estado bem avançado dessa doença dele E fica até mais difícil da gente tratar Pessoal, então a dica pra você hoje é que Se você cria animais Se você ama os seus animais Cuide desses bichinhos Traga até o veterinário Eu vou deixar no meu Instagram Dessas pessoas maravilhosas aqui, ó E também de alguns outros amigos veterinários Que atendem Manaus E vão atender o seu bichinho da melhor forma possível Pessoal, vamos pro check-up dos bichinhos, então? Vamos lá, vamos ver aqui Estamos aqui com dois animais Que são bastante comuns Melhor representados, né Uma tartaruguinha daqui A tigre d'água, né Mas que muita gente cria também Tracajá, tartaruga, né Nos quintais E são um dos animais que mais tem problemas, né, Esther? Exatamente, por quê? Existe uma crença que as tartarugas da Amazônia Eles ficam submersos dentro da água o tempo inteiro E fora que não existe também uma consciência do hábito da alimentação desses animais É muito comum chegar, eu tô com um animal com um cássico meio feinho Porque eu não tomo banho de sol Não tem o local onde o animal possa ficar fora da água Pra receber aquele banho de sol de maneira mais adequada E também o principal, a alimentação É muito comum as pessoas darem restos de comida Pedraço de pão, macarrão, arroz Só alface também Eu ouvi falar, gente, que se dá só alface sempre Então, quando a gente recebe esses animais A primeira coisa que a gente tem que fazer É identificar a espécie Saber quem que a gente tá tratando Porque mesmo sendo da mesma família Tartaruga da Amazônia e Tracajá Eles têm as suas singularidades Eles não são o mesmo animal Tem hábitos parecidos Mas não totalmente idênticos E nesse caso aqui a gente tem um jabuti Que é um animal terrestre Mas que eu já vi muitas vezes criarem dentro de água Porque é uma tartaruga Então a tartaruga fica dentro da água Certo? Gente, e olha só, meu Deus do céu Ela tá sem luva O que é isso? Então, a gente precisa muito tato Pra pegar nesses animais Até porque, o que a gente pode fazer? É fazer uma boa disepsia na nossa mão Antes e depois de manusear esses animais Por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de ferida na minha mão Não tem nada Nem anéis, nada que acumule sujeira também Anéis, nada, nada, nada Unhas curtas Tudo isso justamente Pra gente poder trabalhar da melhor maneira possível São animais diferenciados Que exigem realmente esse contato mais próximo Quanto mais sensível você for ao animal Ao toque, né? Você consegue perceber mais esses detalhes Porque os diferentes animais domésticos Os animais silvestres Eles são muito mais discretos Com relações de sintomas clínicos, né? Exatamente Por quê? Porque esses animais Eles não são animais domésticos Eles são animais selvagens Que a gente tá começando a domesticar eles Então, um animal desse na natureza Ele não vai demonstrar que ele sente dor Ele só vai demonstrar que ele tá doente Quando ele já estiver em um estado bem crítico Então, é muito importante o tutor dele Ter um conhecimento bem legal Do que esse animal realmente faria na natureza Tentar botar o ambiente dele o mais próximo possível Da natureza Pra ele tentar ter a vida mais parecida Pra ele poder mostrar o seu instinto mais selvagem Por assim dizer E dessa maneira fica até mais fácil Pro proprietário Ele verificar quando seu animal Tá agindo de uma maneira diferente ou não Aham E outra coisa que muita gente eu vejo por aí O pessoal bota em cimento O animal passa o dia inteiro andando no cimento Meu Deus do céu, é horrível Cimento, plástico, aquele balde de água Sem nada Só aquele balde ou aquela água bem suja Que troca uma vez na semana Porque a tartaruga ela é suja Ela gosta de ficar em ambiente imundo E não é assim A qualidade da água é um fator essencial Pra esses animais Se estiver em um ambiente ruim Com água ruim Então ele vai ter uma possibilidade muito maior De desenvolver uma doença E aí, Sté, por que esse bicho tá aqui Pendurado desse jeito? Então, isso aqui é a maneira correta De contenção desses animais Pra gente não ficar estressando Pegando um animal toda hora A gente bota ele em cima de uma superfície Que ele não consiga sair E fica mais tranquilo Certo Ele pode fazer os movimentos dele De maneira bem livre E a gente consegue avaliar Pessoal, vou deixar a Sté, então Atendendo os bichinhos aqui Avaliando como eles estão E vou sair de cena E aí, Tchau! E aí, Tchau! E aí, Tchau!